Avenida Mateo Bey, número 2073, olha só, aqui se é pra cego andar, o cego vai cair, mano, se é pra o cego se orientar, o cego vai pro ficar e cair. Ah, você é o famoso, é nóis, aonde tiver essa marca, tem problemas, é só colocar na rede, Avenida Mateo Bey, 2073, vídeo, ofício, missão, mostrar a realidade e os fatos, pela proteção da fé, pela força da lei, junte-se a nóis, eita, se o ceguinho vier por aqui, vai tu ficar e cair, mano.